Eita porrozão! É Flávio Cruz! Em nome de Chocimar, Barão Veículos Ladeireira Paraense, a melhor de Teresina Piauí Tamo junto, meu parceiro Antônio! Alô, meu parceiro João Barrila Pela casa de shows e picanharia de Teresina Piauí Toda vez você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu tanto só me dá prazer Tá difícil viver sem te abraçar Gosto de viver perto de mim Nosso amor conversa e não tem fim É o amor que me faz arder O desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que eu ver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez você vem me ver Rasga porrozão! Meu parceiro Alexandre das lojas ostentação A melhor loja de roupas masculinas de Teresina Piauí E Timó Tamo junto! Gustavo Castro Assistência técnica de celulares e relógio Tamo junto! Oh, meu parceiro! Oh, meu parceiro! Toda vez você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu tanto só me dá prazer Tá difícil viver sem te abraçar Gosto de viver perto de mim Nosso amor conversa e não tem fim É o amor que me faz arder O desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu já sei que eu ver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez você vem me ver Não vai parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais tem o teu amor Quanto mais tem o mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Eita, porração! Eita, quem for de papel que se rasgue Porque Fábio Cruz chegou, meu patrão! O meu parceiro Antônio Madeira Por que viver chorando por você? Se tudo nem ao menos quer viver Não sei porquê Fui te dar o meu amor E você não dá valor Ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado E o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém Que não te quer Você vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Você vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Eita, porrazão Comendo no centro, meu filho Bora, Alex, trombota pra gerar esse negócio Que é Flávio Cruz Por que me deixou orando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê Fui te dar o meu amor De você não me dá valor Ao que eu sinto por você gostosa Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de um alguém Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Você vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Você vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem lhe quer Eita, que é porrazão por cima de porrazão Segura, meu povo É Flávio Cruz Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No embalo do amor No fogaréu de paixão Eu quero você Todinha pra mim Vem matar meu desejo Vem diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Mas eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Em nome de R Estúdio O melhor estúdio Telecina Piauí Meu patrão A melhor gravação Melhor ensaio Ambro espaço Inconfortável Mas eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Eu sei que você Vai vibrar de emoção No embalo do amor No fogaréu de paixão Eu quero você Você Doninha pra mim Doninha pra mim Vem matar meu desejo Vem diga que sim Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar Me fez apaixonar Me fez apaixonar Eu vou querer fazer amor com você A luz do teu olhar A luz do teu olhar Me fez apaixonar A luz do teu olhar Boa razão Tem pareia não, meu irmão Vale o truco Vai Caí no laço, no laço do seu amor Tô presto amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô presto amarrado Meu coração se entregou É o amor É o amor Que joga o laço Quando ele pega Não tem jeito de escapar É no olhar É no sorriso É feito o risco Que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me agarro nesse amor Caí, caí, caí E no laço, no laço do seu amor Tô presto amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô presto amarrado Meu coração se entregou Tu me forrazão Tô presto amarrado Meu coração se entregou Tô presto amarrado Tô presto amarrado Meu coração se entregou É o amor que joga o laço, quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso, é feito o risco que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço, quanto mais aperta o laço Mas eu me agarro nesse amor, cai, cai, cai Cai no laço, do laço do teu amor, tô presto amarrado, meu coração se entregou Cai no laço, do laço do seu amor, tô presto amarrado, meu coração se entregou Ô, minha nação porroseira, tamo chegando, é claro cruz, tamo em pó Ô, minha nação porra, Flávio Cruz Bora nós trames, chama E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharé Já dancei com mulher macho, já dancei com ser mulher E de todo jeito, já dancei de pé De todo jeito, já é gostoso, dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Eu já dancei banheiro, dancei com bicho de pé Já dancei com calceiro, eu já dancei com chulé De todo jeito, já é gostoso, dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar 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 E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade De tudo a puta e pro doutor E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar No caso caiu ninguém botou No forró botou No forró botou No caso caiu ninguém botou No forró botou 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 Alô meu parceiro Cléo Camarada Tamo junto Bota pra tocar Bota pra gerar Se é malaguia É esse que Maria tenta Nós mimamos com sopebra Na pimenta Zeca Xangá Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou Ninguém botou no barbadó Alô Faís Cabez, abraço meu parceiro Tinha pra mais que os convidados Tá enganado, ó chefe calado Tá enganado, ninguém botou no barbadó Ninguém botou no barbadó Ninguém botou no barbadó Ninguém botou no barbadó Oi meu patrão A mana deixa eu ir A mana eu não vou só A mana deixa eu ir Porróbadó Vem pra cara o carregó A mana deixa eu ir A mana eu não vou só A mana deixa eu ir Porróbadó Vem pra cara o carregó Vem pra cara do Carricol O Forró Botão Que é muito forrózão, meu povo Minha nação forrózada É Flávio Cruz Chama a estúdio Bora, meu parceiro Jumarinho É forró que tu quer Então toma Flávio Cruz Flávio Cruz Flávio Cruz A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acorda ouvindo o chocalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Dar de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Com de tomas e cebola Banho de açúcar e almoçar Que monte um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar A gente bem podia se juntar de vez Compartilhar de novo do nosso sertão Acorda ouvindo o chocalho da rei A gente bem podia se juntar de vez Dar de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Com de tomas e cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar É, tá bom razão Segura meu fogo É Flávio Cruz, meu fogo Pra minha nação forrozeira O forró tá vivo AR Estúdio, carambo junto Amparceira, Alex Drando, Ara Raimundo Eu vou contar uma história Do meu cavalo a lação Era meu melhor amigo E deu-lhe o nome lampião Por ser um destemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo Gado valente era medroso Fazia o que eu mandava Subia, segue sem ração E em toda vaquejada Ele era sempre campeão Fazia o que eu mandava Subia, segue sem ração E em toda vaquejada Era sempre campeão Pelo avião Pelo avião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Pelo avião Pelo avião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Mas unia o destino Fez a gente separar Ele estava adivinhando Na pista ao entrar Uma novilha assassina E puxou a roupa pro chão Com seus chifres afiados Veio em minha direção Sem defesa Se eu enxinava Partiu de lá meu alazão E a novilha assassina Acertou meu coração Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião Toma forró Para meu povo Que a pãe devia dar não Espaço pro forró Voltar de novo Toma dançar com o Flávio Cruz Toma Ei, lampião Eu vou contar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro Sou forte Um cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada De boa cagada no chão Mas vou falar de uma novilha Que pegou meu coração Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Quando ela passa sombrio Começo logo a tremer Meu sangue some nas veias Não sei o que vou fazer Vejo até o meu cavalo Sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver Pra lhe chamar atenção Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, 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 oh Graticado Deixa qualquer banqueiro apaixonado Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na filha, ela tá na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de carentice, ela tem horror Eu gosto da americana, não me fale dela, eu te peço por favor Tô camado nela, vou me casar com ela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Eu tô camado nela, quebrei o cabaço dela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior, ela tá na melhor, ela me dá tudo Com ela não tem cara feia, tudo é limpeza, tudo está legal Com ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial Gosta de uma maluquice, mas de carentice, ela tem horror Eu gosto da americana, não me fale dela, eu te peço por favor Tô camado nela, quebrei o cabaço dela Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação Eu tô camado nela, quebra de novo não Já de novo pai, não, deixa o bichinho em paz Não tem deturação, vou fazer com ela uma transação É desse jeito que o forró tá andando Para o cruz, come, forró Eita, que o nome dele é Alex Drummond Eita, forrózão Em nome de Marlon, vem pros meu parceiro Josimar Eu danço fora a lama da reggae baião Não importa o ritmo, arraso o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou num amor e vou voltar pra quebrar Vou de corda toda pra lá de Magda Me dê a sua mão Precisa vencer, não quero rei tristeza Vamos balançar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 oh noidão Porque tô no meio do salão Oh, 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 oh noidão Porque tô no meio do salão Segundo balanço Mas eu danço com a lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Vou de corda toda pra lá de Bagdá Me dê a sua mão Precisa renançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 oh Porque tô no meio do salão Oh, 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 oh Porque tô no meio do salão Eita, seu menino Olha o corpo a seu erro O Flávio Cruz Nem pegado igual não no nosso Piauí É o melhor Chama É Flávio Cruz Flávio Cruz É o Flávio Cruz O melhor do Piauí Eu quero convidar as meninas A Loura e a Morena Pra fazer o pinicado assim Um, dois, três, um, dois, três Eu vou convidar o Moura e a Morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Eu vou convidar o Moura e a Morena Pra saber quem mexe mais Pra saber quem mexe mais Pra saber quem mexe mais Agora vem Morena Vem Bolívia O Moura e o Moura e o Moura Eu vou convidar a Moura e a Morena Eu vou convidar a Moura e a Morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais É o meu porrão De volta com o Flávio Cruz Olha o swing É swing não Se a mostra Chega meu sangue Quando meu parceiro Ela chega a ostentação É o melhor do que a mim Eu vou convidar Uma Moura e a Morena Eu vou convidar Uma Moura e a Morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Eu vou convidar Uma Moura e a Morena Eu vou convidar Uma Moura e a Morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Agora olha o swing não Mestre Moura e a Morena 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 É, pra te ver que é bom demais, meu povo É, tá fome gostoso Ah, tá fome, meu boneiro Budum, meu Ah, segura Olha meu parceiro, é o Túlio Madeira, fala isso Bora, Clexo É, tá fome, o povo só tá comendo o meio do centro Vá, no cruz Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxo boi desde menino O que é de garrote e gordo derrubei pelo caminho Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de marcação Pra meu parceiro, peça sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, aquele no calor da vaquejada Vim o povo brasileiro Tá bem a queda do boi, o cara tem que ser baixo Carvalo bom e ligeiro, unha e capoça no braço Quem tiver boi pantequeiro, traz aqui que eu desejo Valeu boi, valeu baqueiro no calor da vaquejada, vive o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro no calor da vaquejada, vive o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro no calor da vaquejada, vive o povo brasileiro Em nome de Cleo, camarada, tamo junto meu patrão, bora Cleo, bora pra gerar